E aí galera, estamos no ar, a moleque! Esse é o primeiro vídeo do canal, eu sou o Edson Júnior E hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o aplicativo do cartão SUS Digital em detalhes Então, vamos direto ao aplicativo Então vamos para o aplicativo, estou aqui com o aplicativo já aberto Aqui é o primeiro acesso e aqui já tem o acesso Vou mostrar pra vocês como é que é feito o primeiro acesso Lembrando que para o aplicativo funcionar corretamente É necessário estar conectado à internet Vou vir aqui em primeiro acesso Vai pedir o seu CPF ou o número do cartão do SUS Caso você já tenha o cartão do SUS físico Você pode botar a numeração do cartão do SUS físico aqui Ou a numeração do seu CPF A data de nascimento e o seu e-mail Lembrando que é importante que seja um e-mail válido Porque o e-mail que você botar aqui Não é somente para recuperação de senha Tem algo mais importante que eu vou mostrar mais na frente pra vocês Então vou botar aqui o meu CPF Só um instantinho Aí aqui você pede também a data de nascimento E depois você bota um e-mail válido aqui E depois que você botou o número do seu CPF Ou numeração do cartão nacional do SUS Caso você já tenha o cartão do SUS físico Botou um e-mail válido aqui Você vai confirmar A próxima tela é pra você verificar se os seus dados estão corretos Estando corretos Aí você vem E vem aqui em confirmo No meu caso, como eu já criei um acesso pra mim Vai aparecer recuperar senha Ou informe seus dados de acesso Pra pessoa que vai criar o... Ih, caramba Pra pessoa que vai ter o primeiro acesso Vai pedir pra você criar uma senha Como eu já tenho a senha criada Vou vir aqui em informar meus dados de acesso Aí é que eu vou vir aqui Digitar minha senha Tô aqui com o cartão Aí aparece aqui, ó Aqui em cima O nome do cartão E aparece assim, ó Vire seu aparelho pra visualizar o cartão Então o que você tem que fazer Ativou a rotação de tela O meu já tá ativado Ativou a rotação de tela Se roda o celular assim Aí aparece o cartão do SUS aqui Digital Lembrando o seguinte Que vem um dizer aqui, ó Este cartão só é válido Com a apresentação de um documento com foto Aí tem aqui, ó Minha saúde Meus exames Meus profissionais Contato de emergência E sobre o SUS Dentro aqui de minha saúde Tem os seus dados básicos Avaliação nutricional Minhas alergias Meus medicamentos Minhas vacinas Dados básicos É os dados básicos mesmo Nome O e-mail que você informou Dados de nascimento Certo? Se informa aqui Se é doador de órgão Peso atual Tal Altura atual Tudo bem Os dados básicos mesmo Aqui Avaliação nutricional Você vai informar Sua altura E o seu peso É muito fácil Incluir Todas essas listagens Tem um sinalzinho de mais Que fica bem aqui embaixo Só você clicar em cima dele Que vai Pedir Aí você pode Aparecer essa tela aqui Para você adicionar Você vai informar aqui A altura E o peso Aí tem aqui Minhas alergias E a mesma coisa Você vai no mais Aqui Informa se você tem Alergia a algum medicamento Se tem alergia A algum alimento Se tem Algumas Outros Tipos de alergia Eu tenho aqui Meus medicamentos Vem aqui no mais Aí o que você Aqui no mais O que você Quer aqui Meus medicamentos É o seguinte Você vem aqui Seleciona o medicamento O medicamento Que você está fazendo o uso Aí eu vou aparecer Essa listagem aqui Vários medicamentos Você pode escolher Você escolhe o medicamento Que você está fazendo o uso Após selecionar o medicamento Que você está fazendo o uso Aqui embaixo Aqui Aparece assim Descreva aqui A dose Horários E frequências Conforme a prescrição clínica Aqui você vai digitar A dose Vai escrever Vai digitar A dose Que você usa De remédio O horário Que você tem que tomar A frequência Como você toma Conforme foi Prescrita pelo médico E tem aqui Minhas vacinas Aí tem uma informação aqui Minhas vacinas Tem uma informação aqui Aqui você pode verificar Os dados Referentes As doses De vacinas Que lhes foram Administradas Na rede pública As informações Exibidas São do sistema SIPIN SIPINI Sistema de Informação Do Programa Nacional De Imunizações Do Ministério da Saúde Apresente seu cartão Nacional de Saúde No momento do atendimento Para a correta Identificação Destas informações Tem aqui Meus exames Aqui você pode informar Os resultados Dos exames De aferição De pressão Arterial E glicose Do sangue Glicemia Os resultados Poderam ser compartilhados Com profissionais De saúde Que cuidam De você Aí você vem aqui No mais Mesma coisa É muito fácil De usar o aplicativo Você vem aqui Informa a data Do exame Sua pressão máxima Mínima Aí tem aqui Pressão E tem aqui em cima Glicose É a mesma coisa Você vem aqui no mais Informa a data Do exame Da glicose O resultado Se estava em jejum Deixa marcado Se não estava Desmarca Está vendo? Muito fácil Aqui ó N Estava em jejum? Não Bota no N Fez o exame Estava em jejum? Vem aqui Aqui E bota no sim Aí tem aqui ó Meus profissionais Aqui você pode cadastrar os profissionais que cuidam de você Estes profissionais receberão as informações de saúde e resultados de exames que você informar no aplicativo Você vem aqui no mais É um aplicativo muito fácil, muito simples Você vem aqui ó Buscar profissional Só que você busca pelo CPF do profissional Você vai digitar o CPF do profissional aqui E automaticamente Como está conectado à internet Ele vai buscar O profissional que você informou pelo CPF Você tem aqui Contato de emergência Isso aqui também é muito importante Cadastre aqui contatos de pessoas de confiança Para serem acionados em casos de emergência e emergência de saúde Você vem aqui no mais Aí vai informar aqui ó O nome da pessoa O telefone Pode informar Eita cachorrada Aí vou Caramba Você vai informar aqui O nome De profissional Da pessoa Para quem Deve ligar em caso de emergência O telefone E também uma coisa muito legal Você pode buscar nos seus contatos Você vem aqui ó Automaticamente abre a sua lista telefônica E você vai lá E escolhe Automaticamente E escolhe pela lista telefônica O contato que você deseja Que seja acionado em casos de emergência Tem aqui ó Sobre o SUS Informações sobre o SUS Tem aqui as informações sobre o SUS Caso você queira Sair Do aplicativo Tem três pontinhos aqui em cima Aqui ó Vem aqui ó Três pontinhos aqui em cima do nome Você vem aqui Clica aqui Ela pede aqui Você pode alterar a senha Ou sair Lembrando o seguinte Que esse aplicativo Você pode usar Para quantos cartões do SUS Você quiser Você pode sair Logar com um cartão De outra pessoa De um parente seu E ir lá E ir junto com a pessoa Caso a pessoa necessite de ajuda Alguma ajuda Você pode Você que tem um parente idoso E não sabe mexer em smartphone Você pode logar com o cartão do SUS Desse seu parente idoso Caso você tenha esquecido O cartão dele em casa Eu aconselho muito Que todos vocês Que vejam esse vídeo Baixem esse aplicativo Do cartão SUS digital Lembrando o seguinte Que se você estivesse Logando no cartão A primeira vez Pô Saí Quero logar no cartão De novo Com meu cartão Ou com o cartão de outra pessoa É preciso estar conectado à internet Se você não estiver conectado à internet Se você não estiver conectado à internet No momento em que você for logar com o cartão Seu ou de um parente seu Ele não vai conseguir acessar as suas informações Porque as suas informações não ficam gravadas no celular Ficam nos servidores do Ministério da Saúde Saí Cliquei em saí Aí pergunta Deseja sair do aplicativo? Sim Um exemplo Estou lá no posto de saúde Vou logar Conecto à internet Abro o aplicativo do SUS Digito o meu CPF Ou numeração do cartão nacional de saúde Caso eu já tenha um cartão físico E a senha que eu criei E entrar Ou de um parente seu Ah Seu parente não sabe mexer em smartphone Você vem aqui Informa o cartão do SUS Ou dele Caso ele tenha Ou CPF A senha E clique em entrar E é muito fácil de usar E outra coisa Lembra daquele e-mail Que eu falei O porquê que é importante ter o e-mail O e-mail não é só para recuperação de senha Mas eu vou mostrar para vocês O porquê que é importantíssimo Você colocar o e-mail válido Quando você coloca o seu e-mail No cadastro do aplicativo do cartão SUS digital Automaticamente quando você vai logar Você vai receber dois e-mails Do sistema nacional de saúde O primeiro e-mail É referente Equipe do sistema do cartão nacional de saúde Que o assunto é Validação de e-mail do cartão nacional de saúde Aí informa o seguinte Seu e-mail foi informado no cadastro do cartão nacional de saúde Para receber informações sobre o seu cartão Você precisa validar este e-mail Clicando no link Ative seu e-mail Aí você clica no link Automaticamente vai ser direcionado para a página do Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde CadSUS Web E você vai aparecer uma mensagem de que o e-mail foi validado E o segundo e-mail é referente Novo usuário CNS Digital E dá as boas-vindas ao usuário Diz o seguinte O seu usuário foi cadastrado com sucesso E o seguinte protocolo foi gerado Dá a numeração de protocolo E diz o seguinte Algumas funcionalidades do CNS Digital Só podem ser acessadas com um protocolo homologado E se você gostou desse vídeo Clique em gostei Adicione os favoritos Deixe seu comentário Se inscreva no canal Divulgue esse vídeo Divulga mesmo Divulga pra todo mundo Valeu E divulga esse vídeo porque